Eu costumo dizer que eu estou vivendo um momento mágico da vida. Claro, a expectativa era de um bebê e de repente vieram três. E é um presente, é um grande presente, né? Você saber que alguém que confiou essas três vidinhas aí para cuidar, para proteger, para ensinar, enfim. Eu estou tentando tirar uma lição além, né? Porque não são todas as pessoas que têm a possibilidade de ter trigêmeos na vida, né? Então, assim, está sendo muito legal, está sendo bem emocionante, é muito mágico, é muito gratificante, é um presente. E aí Amém.